Paz, 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 com a mão direita, puxa a cunha de um lado, e com o outro, com a mão direita, põe para as forças, com a mão direita, um, dois, três, e um, dois, três, e cruza atrás, igual, cruza atrás, dois, três, um, dois, com a mão direita, rola, com o corpo da senhora, que é para fazer cruza, cruza, dois, três, e agora, rola com a senhora, eu passo a base, com a senhora, fazer a roupinha e base, um, dois, três, cinco, seis, sete, vai à frente, dois, três, cinco, seis, sete, volta da senhora, levanta o braço, planta, aperta a esquerda, longe, vai atrás, à frente, dois, três, cinco, seis, sete, volta da senhora, levanta, cinco, anda perto da esquerda, volta, vai à frente, dois, três, volta da senhora, a própria mão igual, vai atrás, a própria mão, três, e um, três, cinco, seis, sete, vai à frente, dois, três, cinco, setenta e três, para trás, dois, três, cinco, seis, feita a senhora, um, dois, três, cinco, seis, sete, ok? Então, nós vamos escolher, vamos escolher, dois, quatro, quatro, então, vamos escolher, e vamos fazer um movimento.